Oi, meu nome é André, eu sou médico nefologista e com esse diagnóstico de rins fracos, eu já presenciei tanto a felicidade de alguns pacientes, de um lado, por ou aquele diagnóstico estar equivocado, ou apresentar uma melhora nesses rins, mas eu também já presenciei a angústia, o desespero, aquela tristeza também, por esse diagnóstico estar correto e infelizmente ter um desfecho ruim. Por causa disso, por esses extremos de sentimentos, eu fiz aqui 10 conselhos que você deve dar para alguém que tem doença dos rins fracos, ou para você, se você receber esse diagnóstico. Vem comigo. Primeiro ponto, pessoal, não desesperem. Você vai receber esse diagnóstico e com esse diagnóstico vai vir uma carga pesada, eu entendo. Mas no momento em que receber esse diagnóstico, não desespere. Por quê? Porque você pode entrar numa circunstância em que você vai começar a se comparar com outras pessoas que tiveram o mesmo quadro, você vai recorrer ao Dr. Google, que vai te pintar um cenário desastroso, que vai te pintar um cenário em que pode evoluir, pode ter diálise, pode ter transplante. Só que isso não dá para se falar dessa forma. Você vai precisar ouvir um médico de carne e ouça um médico que vai olhar para você e realmente dizer como que a sua doença está, como você está, o ponto em que você está. Essa doença, ela tem vários estágios. Você pode ter informação de que você está num estágio avançado, que você vai pensar no pior, no momento em que você vê o Dr. Google, só que pode ser que você vá acompanhar com o médico por um longo período e sem implicação nenhuma na sua vida. Então procure um médico de carne e osso. Conselho 2. Evite chorar o leite derramado. Infelizmente, na circunstância em que você está, pode ser que muito provavelmente o seu rim já esteja comprometido. Aquilo ali já esteja comprometido. Você vai viver de excesso de passado? Não. Afinal de contas, esse excesso de passado não vai te trazer dano novo agora. No momento em que você receber esse diagnóstico, você tem que pensar para frente. O que você vai fazer hoje para evitar a piora. O que aconteceu, infelizmente, ficou no passado e você não tem como mais mudar ele. Terceiro conselho. Pergunte de forma objetiva ao seu médico qual é o real funcionamento dos seus rins. Qual porcentagem? Qual valor? A partir do momento em que você receber essa resposta, anote. Deixe anotado no seu celular, anote no papel. Se você não conseguir gravar, faça essas anotações. Por quê? Porque em todo médico que você recorrer, para todo lugar que você for, você tem essa informação na ponta da língua. Essas pessoas, para onde você vai, vão precisar dessa informação. E essa informação também vai ser válida até para os seus familiares. Então, ela vai ajudar na tomada de decisão de vários outros médicos de outros lugares que você for. E para os seus familiares saberem também informar quantos por cento de rins seu funciona no momento em que você precisar de uma assistência no futuro. Quarto conselho. O médico que te falou que seus rins são fracos, precisa responder uma outra pergunta para você. Qual a causa? Se ele não responder, pergunte de forma objetiva. Doutor, qual a causa da doença dos meus rins? Por quê? Porque a partir do momento em que você descobre a causa, você descobre o que você fez para atingir aquela circunstância, aquela doença. E também você vai direcionar tanto família quanto você também para que o que você precisa mudar, para que isso não faça uma progressão, para que isso não progrida. Concorda? Quinto conselho. Você vai precisar trocar alguma medicação das que você já faz uso? Você vai precisar retirar algum dos remédios que você está usando agora? Algum deles pode estar sendo prejudicial a você? Esse conselho também é uma pergunta que você precisa fazer para o seu médico, para o médico que está te acompanhando agora. Sexto conselho. Onde eu estou, eu preciso de mais ajuda? O médico, doutor, o senhor consegue cuidar de tudo que está acontecendo aqui comigo? Ou eu preciso de um nefrologista? Algumas circunstâncias em que a doença dos rins está no estágio inicial, o médico clínico pode manter acompanhando. E no momento em que ele se julgar que não é mais capaz, ou que a função do rim está progredindo, é necessária a avaliação do nefrologista. Então, é uma pergunta, um conselho que você deve fazer, uma pergunta que você deve fazer ao médico que te assiste é, preciso de um nefrologista? Sétimo conselho, o doutor que está te acompanhando, seja ele nefrologista ou um médico clínico comum, ele precisa responder uma pergunta para você. Doutor, como está o meu potássio? Você precisa saber como está o seu potássio, por quê? Porque o potássio alto é uma das coisas que trazem mais complicações para o paciente que tem problemas dos rins. E, diante de saber, sabendo essa questão do potássio, se ele está alto ou não, você vai lançar medidas, inclusive restrições na alimentação ou medicações, para corrigir o seu potássio. Oitavo conselho, pergunte ao seu médico coisas que você precisa mudar na sua alimentação. Você precisa restringir algum alimento? Você precisa acrescentar algum alimento? E pergunte também de forma objetiva, para auxiliar nessa questão da alimentação, é necessário um nutricionista? Ajuda é sempre bem-vinda e um nutricionista pode trazer diversas informações para os pacientes que possuem doença renal e que querem melhorar a sua alimentação, que estão dispostos a melhorar a sua alimentação. Nono conselho, você não está sozinho. A sua família precisa saber o que está acontecendo com você. Converse com a sua família, com seus entes queridos, sobre a sua circunstância atual. Fale de forma objetiva qual é o porcentagem da função dos seus rins, quais são suas angústias, para que tanto essas pessoas, quanto você, busquem soluções compatíveis para a dinâmica da sua família. A sua família também, muito provavelmente, vai ser quem vai cuidar de você em circunstâncias em que, às vezes, você vai estar no médico, vão precisar de outras informações. Então, essas outras pessoas precisam saber qual a porcentagem dos rins que você funciona, quais as medicações que você toma, qual médico você frequenta. Compartilhe a sua condição de saúde com a sua família. Décimo e último conselho. Pressão e diabetes precisam ser tratadas com responsabilidade. De nada vai adiantar você deixar essas doenças descontroladas. Por mais silenciosas que elas possam ser, essas duas principais doenças são as que mais causam doenças renais e as que mais causam o desfecho que, muito provavelmente, você não queira chegar. Pergunte de forma objetiva também ao seu médico se existem medicações novas que você pode usar para controlar essas doenças e para controlar e para evitar que a doença dos seus rins progridam. Você que ficou comigo até aqui, se eu posso fazer, nesse décimo primeiro momento, um pedido, eu vou pedir para que você seja um inscrito no canal, deixe a sua curtida, ative o sininho. Isso vai ajudar a manter o canal, a me manter crescendo aqui no YouTube, na plataforma e espalhar mais dessa minha informação e esses meus conselhos para muitas pessoas. Agradeço de coração e forte abraço. Agradeço de coração.